Vereador Massataca Ota É com muita tristeza que eu faço esse vídeo pra você Mas a gente tem que falar a verdade Doa a quem doeu Eu tô fazendo esse vídeo, vereador Ota Para mostrar a vossa excelência A face de um otário Que denunciou a imoralidade na Câmara de Vereadores E conquistou o título de cidadão otário Um título que eu posso dizer que foi dado por todos os vereadores Incluído vossa excelência, vossa senhoria, você Ota Esse cidadão otário sou eu Fiz até um diploma E tá na rede Diploma e título Cidadão otário Não acredita? Vou provar pra você, Ota, com decência E desafiar a sua inteligência Eu fui o grande responsável pela equalização dos salários na Câmara de Vereadores E ao invés de imoralidade, o que se consolidou foi a safadeza Em todos os gabinetes Vocês aumentaram a verba de gabinete duas vezes em um mês Uma naturalmente, como ocorre todo ano Pelo ato de mesa número 1376 de 2017 E outro, em cima dessa denúncia Pela PL 362 de 2017 Enganando o ministério público E burlando a lei Por prerrogativa E o que era pra ser vitória do cidadão paulistano Se consolidou Numa derrota de todo o munícipe de São Paulo E os comissionados que deveriam ter salários reajustados A realidade Mantiveram-se no topo da lista Da cadeia alimentar dos salários Sorria, vereador E seus assessores Que ficaram felizes Com esse aumento Já os concursados Da Câmara de Vereadores Continuam humilhados Como sempre Vou mostrar pro senhor a lista do seu gabinete Pra você interpretar melhor A sua coordenadora Agora, coordenadora especial de gabinete Carla Fredela Perdão Carla Pedrela Tinha um salário até maio de 3690 O salário dela agora foi pra 14.084 10 mil reais a mais O seu Agora, coordenador legislativo especial Senhora Ivete Coordenadora especial legislativa Senhora Ivete Nobuy Caneco Teixeira Ganhava até maio 11.501 Passou a ganhar 16.432 6.600 reais a mais O seu assessor de gabinete João Rodrigues do Santos Júnior Ganhava até maio 4.030 Passou a ganhar 4.694 Seiscentos e noventa e quatro Seiscentos e sessenta e quatro reais A mais A sua agora assessora especial parlamentar Larissa da Silva Melo Ganhava até maio 4.030 Passou a ganhar 9.389 Dobrou o salário dela Mais que dobrou A sua coordenadora especial de gabinete Milene Martins Ribeiro Ganhava até maio 10.711 10.711 Passou a ganhar 14.084 3.373 reais a mais Pois é, Alta Fica apenas uma pergunta Ao nobre vereador Que moral Tem o vereador pra falar comigo? Mas a verdade É uma só Qualquer um dos seus assessores Que eu acabei de falar Incluindo o vereador Dessa lista Pode me dizer na minha cara Em alto E bom som O Otário E o máximo Que eu posso fazer É baixar a cabeça É a mesma coisa É a mesma coisa É a mesma coisa